Tão ouvindo ai? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Que coisa? Eu prefiro sempre, senão dá problema aqui no YouTube. Eu gravo minhas plays, aí eu boto no YouTube, aí dá direitos autorais direto. Eu vou fazer com a opção. Folha na área lagada, eu sei. Libera os munição aqui. Nenhuma caixa de munição aliada aqui. Ah, foi eu que botei, foi eu que joguei. Na parte dele, eu vou pegar o botão. Enquanto já fomei que para mim! Espera, eu vou pegar a baixo, senão eu vou pegar o botão. Espere, eu vou pegar aqui. Tafana, eu vou pegar o botão aqui. quer ir lá ver mas deve ter play lá o 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 troca de arma aperta o botão para trocar de arma para você eu vou eu vou ali pegar o quer ir lá para ver? eu ia pegar esse contrato de refém aí lá lá da área lagada lá para entrar dentro do prédio lá que tem umas paradinha lá tem uns não 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 ah tem 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 cuidado aí ó tá com um vant aí mano ó o vant aí mano eu não eu Marca aí, pô. É só marcar. Ah, ele tá lá, ó. Ele tá lá, desceu de PQD lá, ó. Na perda onde pega a munição, lá. Ah, mas ele vai ver onde você tá, pô. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, passou lá, ó. É porque a arma não tá deixando marcar. Passou lá, na direção do PQD. É porque onde eu tô, não dá pra marcar. Ah lá, ele tá entrando no carro lá, ó. Tô entrando no carro aqui, ó. Viu? Pegou? Estou metendo perto. Acertei ele pra caralho, acertei pra caralho ele. Já era o carro. Olha as costas, olha as costas. Marca, marca. Eu tô sem visão. Eu tô sem visão. Vai querer juntar, manito? Vai querer juntar, manito? Vai juntar, man? Vai juntar, manito? Vai juntar? Vou chamar, manito. Não, tem outro, tem outro, tem outro. Levanta ele aí. Aí, colete três placas aí, ó. Pega o colete aí, ó. Não, tá tranquilo. Isso, pega o colete. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Levanta, chama ele, chama ele pra cá. Chama ele. Chama ele, manito. Chama ele, manito. E aí Esses fãs do Messi é foda Puta que pariu Esses fãzinhos do Messi aí é pica Aqui, vamos aqui Vem que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar, ó Quando vocês morrer pra play e ficar sem nada Vem aqui, se vocês nascer aqui na área lagada Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês Onde vocês pegam o loot Vem aqui, sobe aqui Já vieram aqui já Já vieram aqui já Já tem até play morto aqui Vem aqui, ó Os caras quitaram Os caras quitaram Os caras quitaram Vem aqui Caralho Tem outro aqui, ó Vai me levantar São duas baterias Dois discos rígidos E um creme de mão Ele, ó Tá vendo aqui, ó Marquei a bateria Uma é essa aí, ó Tá vendo aqui, ó Eu vou fazer o refém extrair Eu vou fazer esse refém aqui Que aí é tranquilo de extrair, entendeu? Se vocês estiverem na merda Aí vocês vão ali E conseguem fazer um lootzinho Se spawnar aqui, entendeu? É lá do cemitério, lá É só ir lá pro cemitério É lá pegar aquilo É, quando eu vi o refém lá Aí É, aqui já vem um helicóptero, é só a gente não dar mole com um refém, entendeu? Achou, né? Matou o chubut que tava aí? A gente tem que tentar ver onde tá o refém, entendeu? Ah, Mike, eu vou estar, eu vou ir lá por cima, não dá pra ir por aqui por cima, não? Alguém me ajuda, eu tô aqui, obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Ai, ai.